Os ratos são mamíferos roedores da categoria dos murinos e em regiões urbanas, portanto os sinantrópicos principais, nós temos três grandes grupos, três espécies e todas elas têm hábitos noturnos, certamente para se adaptar à sobrevivência, onde eles seriam menos percebidos pelo homem. Eles possuem dentes incisivos de crescimento contínuo e aí eles ficam necessitando desgastar o tempo todo esses dentes, o que faz com que eles venham a roer as coisas mais diversas e inimagináveis, causando grandes prejuízos ao homem e à sociedade.